No fim do ano teve a final do campeonato Florestan, e eu me lembro da minha tristeza quando foi entregar a premiação que eu cheguei e vi o campo de terra, o pessoal ficando na reserva no meio do sol, porque a gente tinha mandado fazer só uma latada, eu já estava aqui com uma latada, porque o banco era aquela coisa mais simples, e aí eu disse com o Demir, eu não entendo de futebol, eu não entendo de regra, eu não entendo de tempo, isso é contigo, discuto com o pessoal, mas é isso que eu quero dizer isso hoje para vocês. O momento aqui, o campeonato é com vocês, então isso é aquela polêmica, o campeonato é aberto ou é fechado, pode o atleta de fora ou não pode? Ah, mas se traz de fora, melhor o nível, mas se traz de fora, os nossos atletas ficam no banco às vezes, ficam tristes, não querem participar. Essa deliberação, eu sempre disse o Valdemir, ouça os atletas, ouça aquilo que for para melhor para a floresta. Então, esse lado aí, a gente sempre deixou muito à vontade para que Valdemir e Anderson, que está chegando agora, coordenem e façam acontecer da melhor forma para todos. Eu sei que ia agradar todo mundo é impossível, porque tem gente que quer A e tem gente que quer B, mas a gente busca agradar a maioria de maneira que a floresta saia ganhando. Então, o que eu quero dizer da questão da infraestrutura é que a gente estabeleceu um compromisso ali no Estado. E eu disse a vocês, olha, ano que vem, eu prometo que a final do ano que vem é em melhores condições. A gente pisou nas trimpas, fez o que pôde, a gente reformou aquele Estado, pegando o que tem de Belão. Quem é o melhor especialista de grama, Fernando? Isso é o que ele dá grama, traz o Negão para cá. Chora com o Negão, arrocha o preço, dá todo jeito, o Negão vem. Conquistamos o Negão, o Negão madeira com a ajuda. O que é que tem de adubo? Ah, é um adubo sem nitrato, não sei de que, não sei o que. Apera e o nosso amigo, liga para a Duardim, lá em Belém. Eduardim, eu estou precisando de um adubo fiado, assim não tem dinheiro para não pagar, estou indo deixar aí, paga quando puder. Então, vamos buscar o melhor.